Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática do EJA Fundamental, sétima etapa. Nesta aula a gente vai tratar sobre o seguinte assunto, retas paralelas cortadas por uma transversal, ou seja, a gente vai trabalhar aqui com a geometria. Acompanhe comigo então a nossa primeira cartela. Nós temos aí o seguinte, quando uma reta transversal corta duas paralelas, divide-se em oito ângulos, dos quais quatro deles são ângulos internos e aí estão representados pela cor azul. Antes de iniciar, vamos aqui identificar alguns elementos bem importantes. Retas paralelas são aquelas retas que não se encontram em nenhum ponto. Aqui nesse caso então eu vou chamá-las de reta R e reta S, tá? Só refazer aqui. Então a gente tem aqui essas duas retas que são as chamadas retas paralelas. A reta transversal, pessoal, é justamente a reta que corta essas duas paralelas e a transversal eu vou chamá-la aqui de reta T, belezinha? O que acontece? Quando a gente tem um encontro de duas retas quaisquer, a gente tem aqui no caso o surgimento de quatro ângulos, sempre, tá? Então se duas retas se cruzam, aparecem nessas retas quatro ângulos. E esses quatro ângulos são esses ângulos aqui em cima, por exemplo. Mas se eu tenho uma reta transversal que vai cortar duas retas paralelas e essa reta transversal, ela não vai mudar a sua inclinação, o que acontece então? Acontece que esses quatro ângulos de cima são exatamente iguais em medida aos quatro ângulos de baixo, tá bom? E aí, nessa cartela aqui, estamos falando de ângulos internos. Gente, quando nós falarmos de ângulos internos ou ângulos externos, a comparação ou a identificação, na verdade, sempre é em relação às retas paralelas, tá bom? Então o que acontece? Eu tenho aqui as retas paralelas, beleza? E aqui no caso, os ângulos que estão entre essas retas, aqui dentro delas, são chamados ângulos internos, que aqui a gente vê que são os ângulos que estão em azul, tá bom? Nas retas paralelas, os ângulos que estão acima dela ou abaixo delas também, são chamados ângulos externos. E é justamente isso que a gente vai ver aqui na nossa próxima cartela, acompanhem comigo. Então nós temos aqui, reparem, os ângulos externos, que são os ângulos que estão representados aí em verde, tá bom? Então, pessoal, ângulos internos, ângulos externos, sempre são determinados ou, na verdade, sempre são... a gente vai utilizá-los, a gente vai verificá-los sempre em relação às retas paralelas, tá bom? Então, ângulos externos são os que se localizam acima e abaixo das retas paralelas. Ângulos internos são os que se localizam entre as retas paralelas. Beleza! Mas, além de ângulos internos e ângulos externos, a gente também tem uma classificação bem importante, que é a chamada ângulos colaterais. Quando a gente fala em colateral, quer dizer que eles pertencem ou se situam do mesmo lado. Mas, vem a dúvida, peraí, se situam do mesmo lado de quem? Pessoal, quando nós falarmos em colaterais, sejam eles internos ou externos, aí, nesse caso, a comparação sempre deverá ser feita com a reta transversal. Ou seja, se eu tenho aqui colaterais, em relação a essa reta transversal, a gente vai verificar o seguinte, colaterais são os ângulos que se localizam à esquerda dessa reta transversal ou à direita dela, tá bom? E aí, nesse caso, como estamos verificando e analisando colaterais internos, não se esqueçam que ângulos internos se localizam entre as retas paralelas, tá bom? E aí, reparem que os colaterais internos, a gente tem esses ângulos em verde, que estão localizados à esquerda da reta transversal, e nós temos esses ângulos em vermelho, que estão localizados à direita da reta transversal. De qualquer forma, esses dois ângulos, né, os dois verdes ou os dois vermelhos, são colaterais internos. E a principal dica aqui é a seguinte, que sempre a soma de ângulos colaterais internos vale 180 graus, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu chamar aqui esse ângulo de x e esse ângulo aqui de y, eu não sei ainda qual é o valor individual deles, mas, de acordo com a teoria, nós sabemos que a sua soma obrigatoriamente equivale a 180 graus, beleza, pessoal? E essa regra, ela também vale para os ângulos alternos internos. Opa, desculpa, vamos só voltar aqui. Nós temos aqui os colaterais internos, certo? A mesma ideia também vale para os colaterais externos. E aqui, por exemplo, eu tenho aqui esses ângulos aqui, que eu estou pintando de azul, são os colaterais externos, e eu tenho esse outro ângulo aqui, que eu vou pintar de preto, tá bom? Esses ângulos em azul e em preto são os ângulos colaterais externos, e para eles também vale a regra de que a sua soma equivale a 180 graus, ok? Além dos colaterais, nós temos uma outra classificação que trata de ângulos alternos. O que que é alterno? Alterno vem de alternar, ou seja, esses alternos também a gente vai sempre identificá-los ou compará-los em relação à reta transversal. E quando nós falarmos em alternos, quer dizer que eu estou verificando um ângulo que está à esquerda e um ângulo que está à direita dessa reta transversal. Só que importante aqui, pessoal, esses ângulos alternos, reparem, eu sempre pegarei um ângulo da reta paralela que está em cima e irei também identificar com o ângulo da reta paralela que está embaixo. E aí, nesse caso, a gente consegue ver que nós temos como ângulos alternos os ângulos que estão em vermelho, e nós temos também como ângulos alternos os ângulos que estão em verde. E aí, nesse caso, a gente compara também o seguinte, que esses quatro ângulos aí, ou dois pares, na verdade, eles são ângulos alternos internos, pois esses ângulos se localizam entre as retas paralelas, beleza? E aqui, nesse caso, a principal característica é a seguinte, é que esses ângulos são congruentes, ou seja, esses ângulos possuem a mesma medida em graus. Assim como nós temos também, deixa eu só voltar novamente, que eu me confundi aqui, tá? Assim como nós temos aqui também alternos internos, nós também temos alternos externos. Então, eu tenho aqui, olha, esses dois pares que eu estou pintando de preto, e eu tenho aqui esses dois pares que eu estou pintando de azul, tá? Então, esses dois pares também são considerados alternos, porém, são alternos externos, pois esses ângulos se localizam acima e abaixo das retas paralelas. Uma outra classificação bem importante aqui, nós temos os colaterais externos, né? Onde nós vimos agora há pouco, tá? Primeiro que a sua característica aqui, a sua soma equivale a 180 graus. E, por se tratar de externo, eles se localizam acima e abaixo das retas paralelas. E aí, nesse caso, a gente consegue identificar o seguinte, pessoal, que os colaterais, né? Como eu te falei agora há pouco, eles estão localizados sempre à esquerda ou à direita da reta transversal. E esses ângulos colaterais externos, por exemplo, são esses ângulos aqui em verde e esses dois ângulos em vermelho, tá? De qualquer maneira, não se esqueçam que essa característica que eu destaquei aqui em azul, ela é muito importante na resolução das suas atividades. Próxima classificação, nós temos aqui os ângulos alternos externos, tá? De novo, se um ângulo é alterno, é porque ele está localizado de um lado e do outro em relação à reta transversal. Como assim de um lado e do outro? Em relação à reta transversal, eu considero um ângulo à esquerda e um ângulo à direita dessa reta transversal, tá bom? E o mais importante também é que, além de considerarmos um ângulo à esquerda e um ângulo à direita, cada ângulo pertence a uma reta paralela. Então, aqui nesse caso, reparem que esses ângulos em vermelho, por exemplo, eu estou pegando um ângulo da reta paralela que está em cima e comparando com o ângulo da reta paralela que está embaixo. E os ângulos alternos, eles sempre são congruentes. O que é ser congruente? Quer dizer que eles possuem a mesma medida. Agora vem a dúvida. Beleza! Nós vimos aqui toda essa parte teórica. Mas, como é que a gente vai utilizar essa parte teórica na resolução de exercícios? Deixa eu te mostrar aqui um exemplo bem importante. Vamos supor que eu tenha aqui essas duas retas, certo? E aqui eu tenho esse ângulo, que aqui eu vou dizer que ele vale... Deixa eu só voltar aqui. Ele vale 30 graus, por exemplo, certo? E eu quero saber qual é a medida desse ângulo aqui em azul. O que acontece, pessoal? Esse ângulo em azul, eu estou chamando ele de X, ok? Bem, pela correspondência, ou seja, comparando os quatro ângulos de cima com os quatro ângulos de baixo, a gente verifica o seguinte, que esse 30 graus é a mesma medida desse ângulo aqui de baixo, pois esses ângulos são correspondentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles se situam na mesma posição em relação à reta transversal e à reta paralela, beleza? Outra dica importante. Nesse caso, quando você tem dois ângulos vizinhos, de qualquer maneira, tá? Aqui nesse caso, a sua soma vale 180 graus, tá? Então, de dois ângulos vizinhos, sempre a soma equivale a 180 graus. E aí, para a gente achar o valor de X que estamos procurando, basta resolvermos essa equação de primeiro grau. Bem, se eu vou resolver essa equação, pessoal, o que vai acontecer aqui? Dessa equação, então, a gente vai determinar o valor de X. Como? Se eu quero achar o valor de X, ele ficará sozinho à esquerda da igualdade. Automaticamente, esse 30 que é positivo, passará ao segundo membro de forma negativa. Então, teremos 180. Só tentar fazer aqui a bolinha, que eu não estou conseguindo. Opa! Então, a gente vai ter aqui 180 menos 30. E resolvendo essa subtração, 180 menos 30, o valor, logicamente, equivale a 150 graus. Ou seja, o valor do ângulo X que estamos procurando, equivale a 180 graus. Beleza? Vamos ver aqui mais um exemplo. Olha só, deixa eu pegar aqui esse espaço. Beleza aqui, olha lá. Então, eu tenho de novo, duas retas paralelas, uma reta transversal. Aqui eu vou pegar esse ângulo, que eu vou dizer que ele vale 40 graus, por exemplo. E eu vou pegar esse ângulo aqui de baixo, onde eu vou chamá-lo de X. E aí nós temos que identificar e verificar o valor de X. Mesmo esquema, pessoal. Só que aqui tem uma pequena diferença, que é a seguinte. Reparem que esses ângulos, o ângulo vermelho e o ângulo verde, eles são correspondentes, pois eles se localizam na mesma posição em relação às retas paralelas e à transversal. Se eles são correspondentes, é porque eles possuem a mesma medida. Então, logicamente, se eles possuem a mesma medida, é porque o valor de X é igual a 40 graus, sem a necessidade de resolvermos nenhum cálculo. Então, a gente verificou aqui nessa aula, pessoal. Primeiro, a identificação de retas paralelas e o que é uma reta transversal. Além disso, nós verificamos também os oito ângulos que pertencem a esse encontro dessas retas. E a classificação em alternos, colaterais, internos e externos. Beleza? Acompanhe comigo, então, a nossa DLI. Beleza, pessoal? Nossa questão de número um diz o seguinte. Dois ângulos são colaterais internos. Ok. Se um deles tem 38 graus, quanto mede o outro ângulo? Na nossa questão dois, tem aí também o seguinte. Olha só. Identifique os ângulos colaterais internos e os ângulos alternos externos. E aí, esses ângulos, eu coloquei para você a identificação por número, certo? De um até oito, porque quando a gente tem duas retas paralelas cortadas para uma transversal, sempre a gente vai ter o surgimento de oito ângulos, tá? Então, verifiquem aí os cálculos, resolvam essas duas questões e daqui a pouco a gente volta para conversarmos sobre elas. O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti